SEGA VENQUISH A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei. É isso que você está trabalhando com? Não se engançou. Você conseguiu um treinamento com essa coisa, certo? Nosso simuladores são muito profundo. Eles fizeram um número muito sobre você, não é? Hum. Podemos usar a test subject at DARPA. O que é isso, cara? Vamos lá. 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 Vamos lá.